Carro do Amor Minha mulher não gosta e fica zangada Logo responde, meninas vão trabalhar E eu esperando, olhando, digo baixinho Entrem para o carro, vamos todos passear Minha mulher entra no banco da frente E as vizinhas atrás entram a cantar Carro do Amor, lindo carro do amor És tão charmoso que todas querem andar Seja na frente, seja atrás Carro do Amor, anda, anda sem parar Carro do Amor, lindo carro do amor És tão charmoso que todas querem andar Seja na frente, seja atrás Carro do Amor, anda, anda sem parar Carro do Amor, carro do amor Carro do Amor Saio de casa no meu carro do amor Minhas vizinhas todas nele querem andar Minha mulher não gosta e fica zangada Carro do Amor, logo responde, meninas vão trabalhar E eu esperando, olhando, digo baixinho Entrem para o carro, vamos todos passear Minha mulher entra no banco da frente E as vizinhas atrás E as vizinhas atrás entram a cantar Carro do Amor, lindo carro do amor És tão charmoso que todas querem andar Seja na frente, seja atrás Carro do Amor, anda, anda sem parar Carro do Amor, carro do Amor És tão charmoso que todas querem andar Seja na frente, seja atrás Carro do Amor, anda, anda sem parar Carro do Amor, lindo carro do amor És tão charmoso que todas querem andar Seja na frente, seja atrás Carro do Amor, anda, anda sem parar Carro do Amor, anda sem parar Carro do Amor, anda sem parar Obrigado.